Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Hoje eu tô muito bem, meus amigos. Muito bem, graças a Deus. Eu tô sentindo uma sensação de prazer. Após 30 dias da morte da minha neta, eu não esperava que isso acontecesse. Tô voltando a trabalhar. Vocês não sabem o quanto que as orações têm poder. Nunca quebre uma corrente de oração. Quando você começar, tenha a responsabilidade de cumprir. Os dias tudo certo. Eu fiz sete dias seguidos. Com muita fé, com muito carinho, com muito respeito. Pessoal, Deus tem um poder muito grande. A gente, às vezes, fica adormecido sem ver isso. A gente corre muito atrás de dinheiro, atrás de poder, atrás de sucesso, atrás de tudo na vida. Mas não corre atrás de Deus, de verdade. A gente só corre atrás de Deus, de verdade, de verdade mesmo, quando acontece uma coisa muito grande em nossa vida. Eu... Deus me parou. Eu não disse a vocês? Foi. Eu fui até Deus. Foi. Eu fui até Deus. Fui até Deus. Pedi a Ele que tirasse aquela dor, pessoal. Que dor horrível. É a maior dor do mundo. É a dor da perda de um ente querido. É a dor da morte. A dor do luto. Da morte. Não sei de quem morre. Mas de quem fica. Nossa Senhora. Como dói. É avassalador. Você pensa que nunca mais na vida você vai sorrir. Mas eu disse que o mesmo Deus que dá a dor é o mesmo Deus que dá a cura. Ô pessoal, ele tá me dando. Eu tô começando a ver o mundo diferente. Eu tô me sentindo em paz. Eu tô sentindo Isadora. Isadora. Assim, só com amor. Com amor assim, ó. Aqui dentro. Aquele amor grande. Aquela lembrança bonita. Como se ela fosse entrar pela porta nos finais de semana, como ela fazia. E chamar a vó. Vó, cheguei, vó. Inclusive, ela vestia esse pijama que eu tô agora. Só gostava de vestir minhas roupas. Ela vestia meus pijamas, meus shorts. Dava tudo nela. Cheguei, vó. Eu não quero minha roupa. E você, vó, tia essa roupa aqui, que eu vou vestir a sua roupa agora. E não me dê ovo, vó. Que na sua casa eu não como ovo, né, vó. Aí dizia, você é rica, vó? Você tem um carro? Porque você tem tudo isso na sua casa. Ela era incrível. Quando eu cresci, eu quero ser como você. Eu dizia, vó, não é rica. A gente trabalhou pra comprar essas coisas. É, vó. Mas eu também, quando crescer, eu vou trabalhar pra comprar um carrão, vó. Eu quero morar num condomínio, vó. Pra brincar. Pra brincar. E eu quero ser uma pessoa muito famosa. Como você. Eu dizia, vó, não é famosa. Mas tem seguidor. Você tem um monte de amigos, vó. Você faz dicas pra emagrecer, né, vó? Cuida da saúde. Mas eu não tô de regime, não, viu, vó? Eu quero que você me dê carne, me dê comida, que eu não tô de regime. Coisa mais linda do mundo, chegava aqui. Eu sinto que isso ainda vai acontecer. É, não tô chorando. Não tô triste. Não tô revoltada. Não reclamo com Deus. Não. Tenho amor pra dar pras pessoas. Alto astral. Jesus existe, pessoal. Jesus é maravilhoso, viu? Olha, pessoal. Outubro rosa se encerrou, mas vocês não tá sabendo. Aqui na plataforma tem muita gente com câncer, viu? Tem muita gente com nódulo, tem muita gente com câncer que tá precisando do nosso abraço. Pessoal, vou pedir uma coisa pra vocês. Não vamos ficar falando coisas horríveis com as pessoas nos vídeos, não, tá certo? Vamos respeitar, porque você não sabe por trás o que tá acontecendo na casa dessas pessoas. Essas pessoas estão enfrentando uma barra. Muitos deles não falam, muitos deles fazem os vídeos. É maltratado, fica triste, baixo astral, desanimado, tem medo de seguir em frente com o tratamento. Vamos abraçar nossos amigos. Seja ele quem for, preto, branco, qualquer cor, gordo, magro. Ninguém tem culpa de ser gordo, não, meus amigos. A pessoa que é obesa é um problema de saúde. Ele não consegue emagrecer, não. Não adianta nem eu dar dica pra ele, porque ele tem que fazer tratamento. Quero que vocês deixem de serem ignorantes e não maltratem seus amigos, porque são diferentes. Tá certo, meus amores? Um bom dia pra vocês. Que Deus abençoe. E que essa paz que eu tô sentindo esteja na casa de cada um de vocês. Obrigado, meus amores. Um beijo. Seu app de vídeos curtos.